Então rola aí, estou em estresse, eu vou ver o que achou, se for alguma coisa aqui, vocês vão achar, só que o objeto vai estar quebrado, porque ele conseguiu o Trouble, vou fazer que pegou assim, ele deixou cair, entendeu? Olha gente, o quebrou, mas dá para levar para consertar, deixa eu ver aqui, foi um 3, foi esporte, item de esporte, 2, foi um kit de escalada, você que conseguiu quebrar o kit de escalada, Climbing Tools. Cara, eu olho para aquilo com tristeza, agora você pode procurar de novo, vamos procurar aqui, não, está tudo bem, está tudo bem, talvez a gente ache outra coisa, não é? Acidentes acontecem, vai lá, rola de novo aí, você acha alguma coisa? Acidentes acontecem, né Patrick? Todo mundo rola ou só ele? Não, só ele, ele tem habilidade. Não, só ele, ele consegue pegar a tinta sozinha, se ele ser essa 2. Eu vou estressar 2, eu vou estressar 2. Vai estressar 2? É, que aí vai dar 3, vai dar 3 e 1 Trouble. Isso, não, aí o Trouble não conta, porque você conseguiu mais sucesso que Trouble, entendeu? Aí não conta. Beleza, você encontra, agora eu vou rolar aqui para ver o que você encontrou. 1, 1, 1, e 1, acho que é arma, arma. É arma, nice. 32, 32 é um Crowbar, contra um Pé de Cabra. 2, né, 3, 1. Eu pego o Crowbar, só uma pergunta, o que é melhor, o bastão de beisebol ou o Crowbar? Depende, né, geralmente deve ser o bastão de beisebol, deixa eu ver. O bastão de beisebol é melhor, ele é 2 dados, tem a Curse 3. O Crowbar, a única vantagem dele é que ele pode abrir porta, né? E ele é silencioso, e ele é silencioso abrir porta, né? Eu vou pegar ele e botar ele na mochila para se precisar usar depois. Beleza, pode cargar 2 itens na mochila só, tá, gente? Então não adianta ficar pegando... Eu já tô com a mochila cheia, um é o machado quebrado, e o outro é o Esse Crowbar. Beleza, nem sinal da menina ainda. Eu vou continuar andando para frente, tudo bem? Andar, passar por aqui. Ah, é fechado? É fechado. Ah, tá, entendi, entendi. Você vê, aqui tinha tipo uma sala de segurança, tinha uns monitor, tá quebrado, entendeu? Tipo uma sala de vigilância. Mas tá tudo quebrado? Eu já volto aqui para o pessoal, eu já falo assim, ela não tá lá para frente. Vamos, a gente vai ter que sair daqui e ir para outro lugar. E aí, gente? Vamos voltar para a rua? É. Vamos voltar para a rua. Eu acho que a gente já vai voltar para a rua, né? Beleza, isso. Volta para a rua. E aí, essa rua aqui, até aqui vocês podem andar sem problema. Virou aqui, vocês vão ter que fazer teste de sneak, tá? Para não ser recebido por zumbi. E aqui na direita é o quê? É, outra construção. Vocês podem explorar ele aí também. Só que aí vocês vão ter que tentar forçar alguma janela porque não tem entrada. Vocês têm o pé de cabra aí. Ok. Pode tentar o pé de cabra. Eu vou... Faz algum teste? Ou se tiver com o pé de cabra? Eu chego assim na janela para tentar abrir. E eu falo, Derek, vem cá, vem cá, meu filho. Trava que você ia sozinho. Faz um teste de security e ele adiciona o bônus. Do... Da arma, né? Para você. Do pé de cabra. Deixou aqui rodar. Deixou aqui rodar. Bom, o plano era ele rodar, né? Ele... Eu posso entregar para ele? Eu acho que ele tem um espaço livre na mão. É. É, bem direitinho o slot de cada um, né, gente? Porque cada um pode carregar. Cada um só pode carregar duas coisas na mão, né? Eu vou entregar a crowbar para ele e eu vou ajudar ele, entendeu, mestre? Ele que vai rodar. Beleza. Então rola aí com mais um do pé de cabra, mais um da ajuda do Edson aí, que ele vai te ajudar. Então eu vou tirar um, dois, seis. Eu vou tirar oito de seis. Nossa. É só não sair tirando um aí. Tirar três ganhos de uma vida é sacanagem. É que pode acontecer, né? É a mesma probabilidade de cair o três, seis. Seis, hashtag, é um desfaz. Vamos ver. Nossa, eu não acredito. Não, não, não. É mentira. É mentira. O que que aconteceu? Não. Não. Não, é mentira. É mentira, não, padre. Taca mais dois dezesseis aí. Taca mais dois dezesseis aí. Cara, você vê que a janela é aquela janela com grade reforçada de metal, você tenta fazer... Você vê que o crowbar começa a entortar, mano. E você destrói o crowbar, cara. Ele fica, ele fica igual, fica quase um S, esse o crowbar. Eu acho, eu acho que já era o crowbar, né? Porque vocês estão com aquela desvantagem do... Dos itens quebrar mais fácil. É, dos itens quebrar mais fácil. Embora você tenha achado, embora vocês tenham achado na abertura. Cara, ele entorta o crowbar, cara. Ele entorta, assim. E não abre a janela. O Weiser, ele vai chegar, assim, no padre. Padre. Calma lá, padre. Temos uma segunda chance, assim. Tipo, aí ele vai, tipo, tira a mochila e pega o crowbar que ele acabou de achar. Beleza. Dá uma benzindinha aqui, base. Dá uma benzindinha aqui no crowbar antes de usar, porque tá bravo. Tipo, eu coloco o crowbar quebrado na minha bolsa. Tem espaço, tá organizado aqui certinho. E eu... E eu falo assim... Deus abençoe. Esse crowbar vai mais do seguinte. Oh, 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 oh. Obrigado. Eu vou na rodada aí de novo. De novo? Roda aí de novo. Vamos lá. Tá, um sucesso. Você consegue abrir a janela sem problema. E vocês vão querer procurar? Vou contar como se fosse essas duas zonas aqui. Vocês podem fazer uma... Uma procura aí. O que que é o lugar? Lojas, cara. Você vê se é loja, você tem chance de encontrar armas aí. Tem chance de encontrar... Armas de fogo. Vocês veem alguns monstruários, assim, tão vazios, quebrados. Mas se vocês procurarem, talvez... Pode vir aí, amiga. Vocês podem encontrar alguma coisa. A glória sempre vem. Eu consegui quatro sucessos. Quatro capim, voltando. Quatro sucessos. Quatro capim, cara. Então ela praticamente já achou. Mas rola aí pra vocês pra ver se vai vir algum trouble aí. Se alguém vai causar o caos. Vocês já acharam alguma coisa. Não, não, pô. Já achamos aqui, né? Não, mas tem que rolar. Mas tem que rolar. Eu tô ligado. Tá brincando. Não tem que rolar. Não tem jeito. Bicho, oh. Não, cara. Que isso. É só uma dificuldade. Todo mundo conseguiu o sucesso. Chegou o cara lá, batendo. Calma aí, calma aí. É o Jardel ou o Garenkó? Eu tenho a minha habilidade de rolar. Eu posso usar aqui? Pode, pô. Rola aí, velho. Rola aí. Rola aí, se Deus quiser. Deus cana, na verdade. Para de novo aí, por favor. Tá difícil. Aí, tirei a minha dificuldade. Beleza. Ah, mas você rola um dado só? Ah, eu rolo... Rola tudo. Você rola tudo. Você rola o teste. Você rola o teste. Você rola o teste. Ok. Então, gente, eu vou fazer o seguinte. Vocês encontraram lá... Imagino que seja a... Cass que achou, né? A gente achou três, seis. Sim. Quatro. Quatro, né? Você sentiu o cheiro de pólvora, né? Você estava acostumado, você era policial, né? Eu senti o cheiro de pólvora. Sentiu o cheiro da pólvora e abriu lá a gaveta e encontrou uma pistola. Ah, pô, achei. E ergo a pistola assim. Oh, cuidado com isso. Calma. Não vai jogar fantasma e atirar. Meu Deus, se a gente já tinha medo de você com uma, imagina com duas. Eu vou rodar aqui, então. Putz. É, tu quase consegue, mas não tem como se troçar nada. Não, é, assim, não encontrou nada. Não conta mais nada de que possa ser útil, tá? Tá passando... Agora já tá mais ou menos uma hora da tarde, tá? Quando vocês param pra procurar, vocês perdem mais tempo do que o normal, tá? Sim. Então já tá mais ou menos uma hora da tarde. Só pra ir avisando a hora pra vocês. Cada procuradinha dessa aí demora quase uma hora. Nossa, eu não achava que era tanto tempo assim. Ok. Eu vou falar assim. Tem que procurar as coisas com cuidado também, né? É, gente. É, a gente precisa achar aquela menina. Não é só por fazer contato, nem fazer amizade com eles, mas é também uma menina em perigo. Vamos lá, ajudar. Vamos parar de ficar prestando atenção com cada coisa que a gente vê. Vamos virar a rua lá. Até porque vocês já tem um cheio de coisa, né? Mochila, eu... Tem nem mais espaço pra fazer as coisas. É, eu já vou aqui virar a esquina. Pra... Pra já procurar pra ver se acha essa menina, né? Vocês viram a esquina, todo mundo faz o teste aí. Faz um teste de grupo aí de sneak. Meu Deus, três dificuldades, três de dificuldades. Nossa. A gente vai chamar sete hordas. Um sucesso. O... Mestre, você vai controlar o Jardel com município? É... Estressa aí, homem que tirou três troubles. Acho que nada é mais justo, né? Eu vou estressar, mestre. Tá, eu estressei. Deu quanto? Empatou? É, deu 4-4. Se a... Como que fala? Se a Kessy estressar mais um aí, a gente passa. Mais um? Se tu estressar, a gente conseguir mais um só pra cá. É, estressa aí mais um, Kessy. Mas eu vou ficar... Nossa, eu estressei a mesma vez, ok. Pode ser. Então, gastei o estresse, então vocês não vão chamar a horda, né? Glória a Deus. Se Deus quiser, não. Beleza, então essa rua aqui tá... Tá livre pra vocês. Eu tô quase terminando de vasculhar o distrito dele. Ok, gente, eu vou continuar aqui, eu vou continuar a linha reta. Aqui precisa estar com outro dado ou não? Não, o Jardel, ele passa assim, ele fala... Passa. O Cass, vai andando que eu preciso me aliviar aqui, ele vê esse bueiro aqui. Vai andando que eu preciso me aliviar. Oh, meu Deus do céu. Isso aqui só escuta os zíperes. Descendo ali. A rua, cara, que falta de educação. Ainda foi educado pra ir no bueiro, pô. E pra solicitar a minha retirada também? Aquele... É... Aí ele tá me dizendo, de repente vocês escutam... Vocês escutam... Alguma coisa, puxa o Jardel pra dentro do esgoto, ele... Cai dentro do esgoto e desaparece. Tá sacanagem. Ah, não. É, eu tô olhando... E até isso a gente entrega pra sentar mais. Eu acho que ele acabou de entrar no ano. O Edson olhando incrédulo pro que acabou de acontecer. E ele fala assim... Nada de bueiros. Nunca mais. Vocês só viram uma silhueta, vocês não sabem muito bem o que foi assim. Foi alguma coisa ser rápida, coisa que zumbi geralmente não é muito rápida, né? Mas foi... Verdade, gente. Ok. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou lá ver. Ah, não vai. Padre. Padre. Padre, eu não acho que isso é uma boa ideia. Eu vou lá ver. Padre, vai que é um crocodilo que tá no esgoto. Ô, Mestre, eu posso... Ô, Isaac, ele pode tentar fazer um teste assim pra segurar o Padre? Tipo, puxar ele? Pode, pô. Atlético contra Atlético, é isso. Eu vou fazer como... É isso, eu vou... É isso, eu vou... Padre, não vale a pena. Ele já foi. Não tem o que fazer. Não, não, não. Calma aí, calma aí. Calma aí. A gente precisa pelo menos ver o que tem lá dentro. Vocês escutam... Eu acho. Você viu essa coisa? Pois eu não vi. Vai ser mais rápido do que aconteceu com aquele gorducho. Aqui o barulho que tem é esse, Mestre? Borbulhando. É. Eu achava que ela... Achava que poderia ter sido alguém escondido, mas só por esse som... É, foi só uma esperança que... Bate aquele vento assim no meio da rua. Dá aquele calafim na espinha de vocês, né? É sinal divino. A gente vai continuar voltando a procurar aqui, eu acho. Vamos, vamos entrar na loja. Depois a gente faz uma reza pra ele. É, você vê que... Pelo menos ele foi numa encruzilhada, né? Já foi na... Já foi na encruzilhada. Meu Deus. Nossa. Aqui embaixo. É, eu vou fazer que tem janela pra vocês entrarem por aí. Aqui tem tipo... Aqueles ar-condicionados grandes, industriais, que ficam na rua, assim, sabe? Tá quebrado. E tem um bueiro perto também, né? Peraí, rapazinha, deixa eu ficar... Nós adquirimos um trauma, bueiro. Eu vou tentar aqui, abrir aqui de baixo. Aqui embaixo tem alguma coisa? Vocês estão com alguma crawl bar ainda aí? Estão com uma, né? Então pode tentar usar a crawl bar, sem fazer barulho. Você fica pronto pra pular uma veia aí, tá? A Cassie, ela tá com a arma assim, entre as mãos, assim, e entre as pernas, olhando de um lado pro outro da rua, sabe? Aquele silêncio, assim, ela tá meio de pontidão, meio que esperando, assim. Ah, não, velho. O que que foi aquele primeiro? Não, não, calma aí. O que que foi aquele primeiro? O Atlético? Foi... Esses três aí, foi dificuldade... Nossa! Tira isso, eu suponho. Ataca mais dois aí. Ele quebrou a mão. Você, não, não, você, você abre a janela, só que dispara o alarme da loja, cara. Aí começa a escorrer. Não, não, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, que ele consegue estressar três. Pra anular a dificuldade, ou não. Ele ainda tem... É, você tem estresse. Ah, ele falou que dá pra jogar oito dados aqui, ó. Ele falou que dá pra rolar oito dados de uma vez. Então, não tem uma habilidade dele que ele pode rolar de novo, nada? É, eu tô falando, é isso que eu tô falando. Ah, sim, então pode, pode, pode. Caralho, o Lucky te salvou, mano. O Lucky salvou. O Lucky é muito poupado. Ah, rola de novo. Roda... Roda já... Não, de novo, não. Nossa! É o destino! Tenta abrir lá. Você abre a janela, mas aí caixa. Roda o alarme, mas... Aquele alarme barulhento mesmo, sabe? E aí, cara. Vai vir... Ó, vai vir uma horda. Você quer que eu role, o Deve? Eu role, entendeu? Olha aí, olha o desejo pra ver qual vai ser... A horda que vai vir. Não, mas o é bom. Nesse caso, o é bom. O é bom. O é bom porque... Ah, meu Deus. É, nesse caso, o é bom. Se a menina tava aí dentro... Deus, ajudi. Que a gente não vai... É, primeiro, é... Você pode abrir fogo. Senão os olhos vão começar a rarar. Então... Ô, mestre... Eu já vou... Calma, desculpa. Não, eu já vou pegar o crowbar da mão dele. Quando escuto o alarme, apitar e gritar no meu ouvido. Eu já pego o crowbar. Como é que eu vou fazer o alarme? Em cada round, eu vou rolar um dado de noise, independente do que vocês fizerem, tá? Se a Cass der tiro, eu rolo mais um dado. Pra cada ação de noise, você rola mais um dado de barulho, entendeu? Se sair um, vem mais outra ordem, entendeu? Vocês vão ter que desativar esse alarme, vai ter que fazer tinker. É... Não, 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 não. O Edson fala... Vamos entrar e desativar o alarme, você não vai parar de chegar. Então, gente. É... Primeira fase. Cass, vai atirar ou não. Porque senão os runners vão atacar primeiro que vocês. Os runners começam atacando depois que vocês agem. Vou. Eu vou atirar pra tentar dar tempo pro pessoal. Tá, você vai atirar nos walkers. Vai lá, faz o check aí, então, de chute. É, ô, mestre, a pergunta agora que eu ia fazer é sobre a habilidade da minha personagem. É no dano, no dado, antes do dano, no... Ou o quê? Não, é no dado, né? Não, você ganha dois dados a mais. Ganha dois dados a mais? Ganha dois dados a mais. Então, sete, oito, nove. Vou ter nove dados. Nossa. Meu monstro. Dei, com ele. É, deu três sucessos e uma dificuldade. Eu posso estressar... Eu posso estressar... Três sucessos, você matou três walkers. Deixa eu botar aqui. Três walkers. Segundo tiro. O segundo tiro, ela teve um sucesso e duas dificuldades. E ela não pode estressar. Ih, caralho. Minha arma foi fora. Vai morrer. Não, é... Você dá... Dois de dano aí. Quem que vai tomar? Escolhe Edson ou Derek aí. Dois de dano. Dois de dano. Você atirou em alguém. Acabou acertando alguém com... Eita, eu posso tentar desviar ou vai ser dois de dano mesmo? Tomou. Viste. Receba. Desviar de tiro não dá, filho. Aqui. Foi uma pergunta sincera. Escolhe aí quem vai tomar. Eu vou tomar. Eu vou tomar. Tá, tomou dois. Porque ela começa a atirar, começa a se afobar, né? E aí passa aquele tiro de raspão no teu braço, assim, você olha pra trás. E aí os walkers chegam pra atacar. Eles vão dar seis de dano. Quem esquivar aí? Você não pode esquivar, quer? Os walkers chegam? Você não pode esquivar. Você já deu dois... Edson. O Edson não pode esquivar. Eu vou tentar esquivar que eu tenho uma boa esquiva. Vocês três podem. Só ela que não pode. Cada um esquivar dois. Que piadice esse cara, hein? Ó, esquivei dois. E como eu tenho proficiência, eu vou mandar mais uma. Vamos ver se dá sucesso. Nossa. Nossa, esquivei três. Toma. Tá, então. Eu... Eu vou esquivar aqui, né? Meus dois de dano. Eu vou ficar muito triste se eu morrer. Eu tô com dois. Então qualquer pauladinha eu morro. Tá, tá. Já é o suficiente pra desviar? Porque... Não, o dano da caixa você não esquiva, não. O dano da caixa você toma. Não, eu não tô falando dos zumbis. Eu fui desviar dois de dano. Ah, tá. Beleza. Não, vocês escolhem quantos de dano. Vocês têm que falar antes. Eu vou desviar dois, eu vou desviar três. Então já foram cinco, falta só um, então, né? Eu consigo esquivar três, né? Não, só tem dois de dano. Foi seis de dano que deu. Foi seis de dano, cara. Vocês têm que distribuir o dano e falar antes, ó, eu vou esquivar dois. Aí rola, ver se vai conseguir ou não, entendeu? Não pode falar assim, ah, esquivei quatro, eu tomo quatro, entendeu? Não, 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 não. É, vou estressar duas vezes, né? Você ainda tem? Não, não, peraí. Você ainda tem estresse? É. Mais dois pra gastar e eu vou ficar com um de estresse. Tá, mas você conseguiu dois, dois, ok. Beleza, então você não tomou o dano, mas você vai tomar mais um... Vai ser obrigatoriamente tem que tomar um ataque no próximo zumbi, entendeu? Beleza. Vai ter chocado. Vai ter chocado, cara. Bom, agora são vocês. Vocês têm que dizimar esses zumbis aí. Porque os walker atacam de novo. Lembra que o walker ataca de novo depois disso aí. Ai, nossa. Eu vou até com os walker. O negócio é que tem os runners na nossa frente, né? Eu não sei se a gente tem que tentar sair, irmão. Tem que atacar os runners, porque se vocês passaram pelo running, vai ter que... Vai ter que gastar e veja, senão eles vão dar dano em vocês, entendeu? Então ataca aí os runners. Eu falei errado, né? Eu falei walker, foi mal. Ataca os runners aí, vai lá. Vocês ainda tem uma ação ainda. Vocês gastaram só esquiva e ainda tem mais uma ação. Ah, cara, que isso, velho. Eu vou usar minha habilidade de parkour. Nossa senhora. Vou usar minha habilidade aqui, que eu tenho como não. É, essa habilidade foi a melhor habilidade que você pegou aí. E... Nossa senhora! É, eu acho que... Eu acho que o cara caiu no meio dos runners, sim? Pô, velho, eu vou ficar triste. É se o grupo 1 morrer no primeiro... No primeiro... No primeiro de semana. É, é a ZumbiSide, velho. Você... É isso, mano. Você... Você vai pra cima dos zumbis. Você tá atacando eles com a arma que você tá usando? É o Machado. Machado de incêndio. Então, o Machado já era, velho. Machado foi pro... Tchau. Machado foi pro espaço e você ainda... Espaço. Você quebra e você torce o seu tornozelo e você fica com essa condição aqui, ó. Henry, deixa eu ver. Falei, falei. Como... Falei, falei. Como uma ação livre da minha habilidade, é... Lifesaver, eu vou dar desengage. Uma oportunidade do Derek se desengajar. Eu se me engano é assim que funciona, o Lifesaver, não é? Ah, ok. Você tá aqui, ó. Toda vez que você tirar... Toda vez que você fizer um enrolamento, você vai pegar o maior número que você tirar e ele vai se transformar num cabeça de zumbi, num Trouble. Na condição que você tá hindering. Liste. Ah... Falei. Mestre, eu vou dar... Eu vou dar desengajar pro Derek, por causa da minha habilidade Lifesaver. Ah, você pegou. Ah, essa habilidade é legal. Beleza, aí ele tem que fazer um... Vai, vai, roda aí. Roda aí, que senão vai ficar muito pior. Que isso. Que houve. E ainda você pode rodar a mais dois... Um D6, eu acho. É um D6. Beleza. Você conseguiu três sucessos, você consegue dar desengajar. Você vai pra... Você pode mover uma área. Você vai pra qual área? Vai cá. Ou vai entrar no... Na loja. A loja é aqui. Eu vou atacar. Tudo bem? Beleza. O... Deixa eu pegar aqui só o combate. Eu vou usar Combat Reflexes, que no primeiro turno eu posso atacar com ação livre, quem tiver a distância zero de mim, cristão. Então eu posso atacar de novo. Opa. Vai lá. Pelo menos vai destravando as habilidades, né? Vai ficando sem estresse, mas vai destravando as habilidades. Aí, né, no segundo dado eu quero estressar. Deixa eu ver se eu tenho, né? Deixa eu ver primeiramente se eu tenho. Não, no segundo dado você não pode estressar. No segundo dado foi dois. Foi dois. Não, 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 não. É... Na segunda rodada. Ah, tá. Eu vou gastar dois estresses, tá? Eu vou ter dois sucessos. Entendeu? Com o cinco e o quatro. Eu vou ficar com um estresse. Dois sucessos você mata dois. Sim, aí primeiro ataque eu matou um. Segundo ataque eu matou dois. Então ficaram três... Eu fiquei uma. Então ficaram três runners, né? Tá três, três. Uhum. Beleza? Uhum. Quem vai agora? Quem ainda tem ação? O Isaac. Não foi. Ah, Isaac vai lá. Vai lá. Nossa, não. Tá, ô... É, deu ruim. Ô, mestre, eu vou usar o meu... Pra rerolar isso daí. Vai lá, rola. Rerrola, então. Não, pera. Ih, não. Ô, ô, eu tirei... Eu consigo dar... Eu consigo estressar em dois dados no primeiro e em um. Vai ficar... Vai ficar três, três. Como é que fica isso daí? Três, três. Não, aí você consegue estraigo. Aí você consegue três. Você mata. Você consegue três. Aí não... É só se o... O trobo passar... Do sucesso. Vai ficar igual. Então você estressa duas vezes. Então você matou os runners, cara. Matou os runners. Ah, tá. Eu vou estressar. Eu vou gastar... 1... um dois três não vai ficar quatro vai ficar quatro três eu posso gastar só dois não se gastar três e essa não só pode ser que você só precisa gastar dois né tá certo aí eu vou matar os três horas isso eu acabei eu acabei de liberar o side step eu não sei porque eu sinto que você tem dois tiros é verdade você deu dois tiros então não pode ninguém tem ação então três de danos distribui três de danos quem vai tomar um um para cada um toma dois por favor não ela não não tem dois de vida eu também desbloquei uma habilidade acho que ela já se fala muito mas é ambidextry você trata todas as armas como se tivesse o símbolo de duas você pode usar qualquer arma como é olha só então como é que vai ficar aí cada um vai quem que vai tomar o dano aí são três de dano para distribuir aí eu tenho eu tenho quatro de vida vou tankar um velho eu tenho que eu tô com dois de vida pô tanca dois aí por favor eu vou tomar dois de dano então vou ficar com dois de vida beleza é que se eu tomar um de dano agora eu tô com um de dano então toma um quem vai Cassie ou eu pego eu pego eu pego esse de dano que tá sobrando só o Derek não pode Derek não pode que ele tá fora da área Cassie se eu tomar dano eu vou ficar com um de vida você tá com dois de vida você não tá pensando que você tava com três eu tava com três levei um agora eu tô com dois de vida eu levei um quando eu quebrei o vidro eu estou aí lá a loja eu tô com dois de vida eu eu fico eu fico mais na frente né agora não dá vocês tem um relé kit né mas agora não tem ação mas próximo round tem que fazer um que eu procurei alguém toma aí mas só pode fazer uma vez por dia tá ok eu vou eu vou tomar então esse dano tudo bem beleza e eu vou ficar com um de vida é ok agora a gente vai a gente não tem que parar a aventura por aqui eu vou rolar agora dois dados para ver se vai vir mais zumbi aí a gente vai terminar nesse clipe é cliffhanger na verdade rola aí vocês cara eu não vou não quero fazer parte desse massage meu Deus deixa eu rodar vocês estão muito exarados calma 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 antes você rodar calma mestres e a gente rodar isso tem como usar a minha habilidade não 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 eu vou rodar aqui tudo bem não é rolamento mas foi eu que dei o tiro eu só deixou que você rolar minha habilidade jogador você quer rodar mesmo se eu posso rodar eu vou rodar meu aqui quatro eu vou rodar aqui eu vou rodar aqui um e parabéns para vocês veio outra horda veio mais doze zumbis no próximo a gente vai terminar aí gente vai vindo mais doze zumbis deixa eu botar aqui no a gente para de rodar eu estava vendo se eu rodasse se ia dar bom ou da ruim ia dar ruim do mesmo jeito a gente não vai gritar lá para dentro do derek desligar esse alarme no pelo né porque não tem nada pronto eu vou botar aqui e depois eu só tenho que rolar a composição da ordem então gente vai acompanhando aí as desventuras de série do grupo 1 que vai ser emocionante aí no próximo round eu mais te despedindo até a próxima valeu E aí E aí E aí E aí